Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu costumo usar no meu rosto. Eu sou consultora da Marquê, então por esse motivo e por eu gostar muito dos produtos, eu só uso os produtos da Marquê. Então, pra lavar o rosto, eu uso esse aqui, que é o 3 em 1, que é pra pele mista a oleosa. Eu passo ele duas vezes ao dia, de manhã e à noite quando eu vou tomar banho. Depois, de manhã, eu passo essa solução diurna, que ela é pra prevenir as linhas de expressões. Ela relaxa as linhas de expressões do rosto e também tem fator solar de 30. Então, essas duas utilidades. Depois que eu passo ela, eu passo esse hidratante redutor de minhas expressões, que também é pra pele mista a oleosa. Esse daqui eu também passo logo depois da vitamina diurna. Depois, quando eu lavo o rosto à noite de novo com esse daqui, eu passo a solução diurna, que ela tem essas bolinhas aqui, a solução diurna, que ela é pra restauração do colágeno da pele. Eu gosto bastante dela, ela fica... parece realmente se sente uma proteção assim na pele, pra você dormir é uma delícia. E também eu faço, uma vez por semana, não é mais que isso, um peeling de cristal. E aí, pro couper de cristal, eu uso esse kit aqui, que é o passo 1, que é pra refinar. Que esse que é que faz a esfoliação. Ele é ótimo, eu faço no banho mesmo, deixo até lá no banheiro. Então, uma vez por semana, eu costumo fazer mais de sábado, domingo. Aí eu vou e passo bastante ele, e depois vem o passo 2, que é pra restaurar a pele. É ótimo, porque assim, eu não tenho a pele oleosa, cheia de espinhas, não tenho, nunca tive, nem na adolescência. Agora, na gravidez, eu fiquei, eu tô um pouquinho com espinha, parece umas aqui, né, mas enfim, faz parte. Então, esse daqui, ele é ótimo, ele é ótimo porque ele faz realmente, tira todos os cravinhos, eu tenho muito cravinho no nariz, então ele tira bastante, e eu adoro essa linha. Bom, é basicamente isso, maquiagem, eu não sou muito fã de maquiagem. Passo assim, em último caso, quando é pra festa, alguma coisa, o que eu gosto mesmo é de rímel e batom. Não passam muito mais que isso, a não ser que tenha alguma coisa, algum evento, alguma festa pra ir, aí eu me maquiei. Fora isso, eu não tenho muita paciência pra essas coisas, sabe, eu sou meio desencanada. Gente, não é propaganda, tá, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, é que realmente eu gosto dos produtos, e eu decidi gravar um vídeo mostrando pra vocês todos os produtos que eu uso no rosto pra cuidar da minha pele. Principalmente agora na gestação, que pra vir as manchinhas, né, é muito fácil, então eu cuido da pele desde antes. Podem me achar nova, tudo, só que eu aprendi que a pele a gente tem que cuidar, não tem idade pra se cuidar, a gente tem que cuidar desde nova, desde a nossa adolescência. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com a pele, não tive nada assim de... Nunca tive problema com espinha, né, cravo, essa mancha, mas assim, a gente tem que cuidar, né, ainda mais agora na pele está muito propícia a ter manchas, aí que a gente reforça mais ainda. Então, basicamente isso. Não sei se vocês querem que eu fale algum pouquinho, eu vou falar só um pouquinho de cada um, que é... só pra vocês saberem, se vocês têm interesse, né, também em usar algum desses produtos, não sei se vocês já usam, mas se vocês tiverem interesse. Então, aqui o 3N1, que é aquele que eu lavo o sabonete, o que acontece? Eu uso ele por dois motivos. Um, porque deixa a pele muito boa e ele tem... ele é 3N1, então ele limpa, esfolia e tonifica a pele. E o que acontece? O sabonete que a gente usa pra lavar o corpo, ele acaba com a nossa pele do rosto. Tanto é que quando... não sei se vocês reparam, quando vocês lavam, não sei se vocês lavam com ele, mas a pele fica super seca, tipo, muito lisa, assim, aquela coisa muito... Então, assim, ele não faz bem pra pele, pro nosso rosto principalmente. Então, eu uso esse, que é o 3N1, então ele limpa, esfolia e tonifica todos os dias. Eu lavo ele na hora que eu... de manhã e na hora que eu vou tomar banho. E o que acontece? Ele tem pra... a... pra tipo de pele. Esse lilásinho aqui, essa faixa lilás, é pra pele de mista oleosa. E um rosa que tem é pra pele seca. Então, se você for adquirir ou não já tem, não sei, preste atenção nisso, tá? Porque precisa ser da sua pele certa, senão não vai fazer efeito. Se você tiver com um que a sua pele é mista, se você tiver usando seca, sua pele vai ficar horrível. Então, tem que usar certinho, tá? Esse daqui, na verdade, é um conjunto, tá? São duas vitaminas, a diurna e a noturna. A diurna, o que que ela faz? Você passa, você tem a linha de expressão. Você passa, ela relaxa a linha de expressão. Então, ela faz com que o dia inteiro você fique... Vai relaxando todas as suas linhas de expressões. E ela tem um fator solar de 30. Então, ela é muito boa por isso. Porque ela não é um protetor solar. E ela não é hidratante, gente. Ela é uma vitamina que faz relaxar a sua linha de expressões. E também tem o fator solar. E aí, depois que você passa ela, você tem que passar a noite e a noturna. Por quê? Você vai deixar essa daqui, ela pra relaxar a linha de expressões. Aí, tá bom. Você vai deixar relaxada, vai ficar o dia inteiro relaxando. Se você não passar a noturna, que é pra restauração do colágeno, o que que vai acontecer? Sua pele vai começar a cair, vai começar a ficar plácida. Então, a noturna é pra restaurar o colágeno da pele. Então, faz com que a pele fique firme, não caia. Então, ela é muito boa. E realmente, você sente uma diferença muito grande. E ela sente, você sente uma proteção, assim. É muito gostoso. E essas bolinhas aqui, que... Não sei se dá pra ver bem. Tem umas bolinhas azuis e rosas. O que que elas fazem? Ela estoura. Quando você passa no dedo, ela estoura. E ela... Porque são as vitaminas. Aí, o hidratante que eu uso também, ó, é a faixinha lilás. E ele é redução de linha de expressões também. Então, ele ajuda a reduzir as linhas de expressões. Não tem idade pra usar. Não é por idade. E sim por quantidade de linha de expressões que você tem no rosto. Se você tem muita, aí já é uma outra linha. Não é essa. Mas essa daqui, ela é ótima pra quem tem linha de expressões. Ou tá começando a ter linha de expressões. E ela, você tem que passar certinho. Você tem que passar na testa pra cima. E daqui pros lados. E aqui sempre pra baixo. Porque se você passar só assim, não vai ter efeito. Porque ele é pra... Ele é um hidratante redutor. Então, assim, ele ajuda a prevenir. Se você passar de qualquer jeito, ele não vai ter a função certa dele. Eu adoro esse aqui. Já tá até acabando. E o pelinho de cristal é o meu preferido, gente. Ele é muito, muito, muito bom. O passo 1, o que que ele faz? Ele refina a sua pele. Ele tira todo... E esses aqui não tem pele certa, tá? Ele é pra qualquer tipo de pele, esses dois. E é um kit também. Então, tem que ter um e tem que ter o outro. O passo 1, o que que ele faz? Ele vai refinar a sua pele. Ele vai tirar todas aquelas peles mortas que tem. Porque, assim, se a gente não faz uma limpeza de pele no nosso rosto, o que que acontece? Todo creme, protetor solar, tudo que a gente usa pra cuidar do rosto, ele não fixa na nossa pele, porque tem essa camela de pele morta e ela se alimenta de tudo que vem, todas as impurezas, tudo que entra no nosso corpo. Então, o que que acontece? Ela se alimenta dos produtos que você usa também e não vai pro seu rosto, realmente. Então, a esfoliação do rosto, ela é muito importante. Então, eu adoro. Eu faço ela uma vez por semana. Ela você pode fazer até 3 vezes, mas eu não acho necessidade. A não ser quando surge muito cravo no meu nariz, aí eu faço mais. Mas fora isso, não. Ela é muito bom. Ela, dependendo da sua pele, se você não tem costume de fazer nada na pele, ela vai arder um pouquinho. Mas nas primeiras vezes que você passar. Porque é normal, porque tá ativando toda a circulação do rosto, então é normal com que arda o seu rosto. Mas pode continuar usando, não tem problema. Esse kit só não é indicado pra quem faz tratamento com ácido, tá, gente? Quem faz tratamento com ácido não é aconselhado pra usar. Você não pode, na verdade, porque pode te dar reação, aí pode dar mancha. Mas quem não faz tratamento com ácido pode usar tranquilamente. Então, o que ele faz? Ele vai refinar a pele. Ele vai tirar todas essas peles mortas, peles mortas do seu rosto. E vai fazer com que ele fique muito lisinho. É impressionante. E aí, depois, como a gente mexeu, ativou toda a circulação do rosto, ficou meio sensível, a gente tem que restaurar. Então, a gente vem no passo 2. Ele não é hidratante. Ele é um restaurador da pele. Então, ele é até cintilante. É super bonitinho. Vocês dá pra vocês verem aqui. Ele é cintilante. Ele é muito, ele refresca demais. Ele você... Aí você vai e passa depois e acabou. O que que acontece? Esse daqui, ele pode ser vendido sem esse. Mas esse não pode ser sem esse. Porque esse daqui, ele é ótimo pra quem madura. De repente, você queima o rosto na praia, sabe? Tá ardendo. Ele você pode passar porque ele é um chá calmante. Então, o que que acontece? Ele acalma a pele. Porque você fez uma esfoliação, agrediu a pele de uma certa forma. Então, ele vem pra acalmar a pele, pra hidratar. Então, ele, você pode usar só ele pra quando você tiver queimada. Alguma coisa. Mas só o Passum, não. O Passum não pode ser sem ele. Porque senão, sua pele vai ficar sem proteção depois. E não vai dar o efeito. Vai começar a ficar vermelho. Então, não é legal. Bom, esses produtos que eu uso. O maquiagem também uso, da Marquei. Mas eu vou ver se eu gravo um vídeo pra vocês. Mostrando tudo. E como eu faço uma maquiagem básica. Porque eu também não sou nada experiente. Não tenho nada de cursos. Nada. Eu sei do que eu venho aprendendo com esse tempo que eu venho no Marquei. Que eu gosto muito. Então, eu... É isso, na verdade. Não tem muito o que falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. De se inscrever no canal, porque não é inscrito ainda. E deixem nos comentários abaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim. E sugestões de vídeos também que vocês queiram assistir, tá bom? Beijo. Até o próximo. Tchau.